Olá, salve tropinha, me chamo Daniel Bukinko e estamos aqui iniciando esse vídeozinho, onde a gente resolveu estar voltando a jogar Perfect World, dessa vez a gente resolveu estar jogando com WF, a gente criou a WF e olha só que coisinha bizarra, ficou parecendo bem ratazinha mesmo, por mais que seja uma raposa, ficou bem feia, e agora que eu decidi realmente estar jogando com ela, eu ganhei um rolo de espaço, fiz uma missão, ganhei esse rolo de espaço, então é só vir aqui, tá vendo aqui, General Lotus, a gente pega aqui na Cidade Dragão, essa parte aqui, vou mostrar para vocês acharem onde é o local, aqui, marcou né, aqui, pronto, onde é que você vai vir, nessa estilista, Rihanna, eles vem aqui, clica, primeira opção, clica duas vezes, aqui, caso você não tenha pego a missão do rolo de espaço, é só para você procurar aí, se não achar, você deve ter algum gold de evento, é só você ir lá na lojinha de gold de evento que você acha, cara, olha só, deixa eu mostrar aqui o rosto, ah, que bizarro, troco, isso, Jesus do céu, cara, deixa eu ver, vamos mudar aqui a aparência, já tem algumas aqui embaixo, ó, bota aqui o rosto, gostei dessa, gostei dessa, gostei dessa, de logo de cara, já gostei dessa, o cabelo, e agora é só escolhendo os cabelo, e acho que essa aqui, vários modelos, tem vários aqui, ó, mas eu vou deixar já de cara esse daqui, ó, agora eu quero mudar só o que cores, lábios, 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 aqui, cabelo vermelho, gostei muito bom, o pink, Jesus do céu, hein, é, não lembro, mas eu achei que ficou legal, troco, gostei, vou ver, sobrancelha, vai tá pinto também, né, pronto, pra mim já ficou bom, tem umas opções ali embaixo, você pode tá mexendo ali nos olhos, ó, pra ver esse, tá, não, 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 essa aqui, até aqui, vamos lá, 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 vamos lá tem muita coisa para você fazer eu só tava querendo tirar aquele modo lá bizarro mesmo acho que isso aqui não vou deixar aqui lá em cima aqui não deixa normalzinho mesmo lá muita frescura não só queria tirar aquela carinha fresca lá que tava pronto salvou já era prontinho e pronto marcou lugar caso vocês tenham um rolo no disfarce não ficou satisfeito com a sua e depois da mudou rabinho ainda mudou rabinho trope apesar que não mudou muito não mas foi de bola é isso aí caso que ele está acompanhando a nossa série de perfect hoje vamos estar colado em todos os dias umas quatro horas de live mais ou menos se inscreve no canal ative o sininho e contaremos em uma próxima live se você quiser fui